Essa aqui a gente fez uma união de enxame, eu não tinha achado a abelha rainha, aí tá com um pouquinho de fumaça aí Arthur, aí unir assim mesmo, deixei elas se virarem. Tá bom, vou ver como é que tá agora, desde que coloquei a melgueira, ainda não tá puxando, mas o enxame tá bem mais forte do que que tava, essa última não puxou ainda, que já tá puxando, puxando pra colocar o mel. Tirei essa melgueira, vamos ver como tá embaixo, colocar dois quadros, embaixo que tirou dois quadros né, a gente até, é, pois aqui essa tela, pode tirar a tela, é, pode tacar uma fumacinha aí. Esse é o Arthur. Vou tirar a tela aí, vamos ver como está aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, tem dez quadros aqui, eu achei que só tinha. Tá meio caído aqui, mas pelo jeito, parece que tem mel aqui no... Não, é só a postura mesmo. Olha que beleza. Isso aqui foi feito a união de dois enxames. Agora sim, o enxame tá forte. Tá bom Arthur, tá bom. Tá bom Arthur, tá bom. Taca mais uma fumacinha, põe a tela excluidora. A rainha ficar embaixo. Tá bom, tá bom. Põe a tela e põe a melgueira. Virado Arthur, virado a tela. Ou não? Como é que você tirou ela? É, qualquer lado, pode ser esse aí mesmo. Aí ó, apiário Melo junto com apiário Pereira. Aprendiz de apicultor, pode colocar em cima. Põe a melgueira aí pra, se Deus quiser, dar uma boa colheta. Aí. Pode ir por a tampa e a telha e vamos passar ali pra próxima. Obrigada.